Eu pensei que pudesse esquecer certos velhos costumes Eu pensei que já não me lembrasse de coisas passadas Eu pensei que pudesse enganar a mim mesmo dizendo Que essas coisas da vida em comum não ficavam marcadas Não pensei que me fizessem falta umas poucas palavras Dessas coisas simples que dizemos antes de dormir De manhã um bom dia na cama, a conversa informal O beijo depois, o café, o cigarro e o jornal Os costumes me falam de coisas, de fatos antigos Não esqueço das tardes alegres com nossos amigos No final de programa, fim de madrugada Aconchego na cama, a luz apagada Essas coisas só mesmo com o tempo se pode esquecer E então eu me vejo sozinho como estou agora E respiro toda a liberdade que alguém pode ter De repente ser livre até me assusta Me aceitar sem você, certas vezes me custa Como posso esquecer dos costumes Se nem mesmo esquecer de você E então eu me vejo sozinho como estou agora E respiro toda a liberdade que alguém pode ter De repente ser livre até me assusta Me aceitar sem você, certas vezes me custa Como posso esquecer dos costumes Se nem mesmo esquecer de você De repente ser livre até me assusta